Alô, novinha Eu sei que tu paga, 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 paga pau De golzinho, eu saberão Alô, novinha Eu quis dizer que me viu de saberão Ficou apaixonada quando viu meu sozão Agora tá na praça, querendo uma pegada Já tô na sua casa Um pé de um botão Alô, novinha Eu sei que tu paga, 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 paga pau De golzinho, eu saberão Eu sei que tu paga, 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 paga pau Alô, menina novinha Eu sei que tu paga, 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 paga pau De golzinho, eu saberão Eu sei que tu paga, 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 paga pau Eu sei que tu paga Eu sei que tu paga, paga